Porque o Lula voltou a falar sobre Moro, sobre o caso da investigação da PF. Bom, eu vou deixar o resto aí com vocês. Ah, que gotoso. Cara, acho que vocês nem viram. Vocês viram esse vídeo? Não, não vi. Não, eu não vi isso. O Lula tá acompanhando o Lula revelado ontem pela PF pra atacar o Moro com as autoridades públicas. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma ação do Moro. Que isso? Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Que isso? Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não tava nem em atividade quando deu o aparecimento a ele. Só uma pausa, só uma pausa. Ali atrás lá, a direita tem o Renan Calheiros com o bonezinho, né? Pior é quem tá à direita dele, que é a nossa ministra miliciana. Ah, tem uma miliciana de um ombro e o outro... Parece o gengivão ali atrás. Caraca, isso é verdade! Que coisa horrorosa, né? Assim, um cara mentindo de forma doentia. Isso é papo de um pilantra? Sim, sim. É só um pilantra, cachaceiro, vagabundo, hein? Não, é uma conversa de bar. Isso é uma conversa de bar. Este cara é presidente da república. E não adianta, porque vai aparecer o Bolsonaro e está... É, faz o... Estamos vendo uma espécie de cercadinho aqui, com o cara falando besteira pro cercadinho. Só pra lembrar se isso não refresca a memória de ninguém, cara. Impressionante como esse país não muda. É um imbecil substituindo outro imbecil falando em imbecilidade. E é interessante que o Moro foi alvo de imbecilidades em entrevistas do tipo por parte dos dois presidentes. Sim, sim, sim. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. Ele já atacou. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Que isso. É isso. Mas também o Moro não é minha preocupação. E assim, claramente, o cara mais macaco velho ali é o Renan. Está ali olhando aquilo, dando uma risada, pensando assim, esse cara realmente está completamente fora da casinha. Impressionante. E ele não mede mais as palavras, ele não mede mais as consequências do que ele fala. O Moro fez um comentário ontem, numa entrevista que ele deu, dizendo que o Lula incorporou o linguajar da cadeia. E ele, de fato, ele incorporou aquela figura do encarcerado. Ele não mede mais consequências, ele fala o que vem à cabeça, ele acha que ele já está numa idade, que ele pode falar e dane-se. Só que o presidente da república, por mais idade e experiência que tenha, tem uma responsabilidade com o país. E o Lula tem dado demonstrações diárias que ele não só não está à altura desse compromisso e dessa responsabilidade, mas ele está dando de ombros para o Brasil. É uma presidência sobre ele. É ele olhando para dentro, olhando para si, as suas mágoas e as suas angústias. E dane-se as consequências que os atos dele, as palavras dele podem ter. Então, é cada dia uma demonstração de que nós estamos ali sem presidente. No papel institucional de presidente, saiu o Harley Mito e entrou o cachaceiro ex-encarcerado. Isso que você falou, acho que o Moro tinha dito, de incorporar o linguajar. Eu tinha uma vez, cheguei a comentar com você, conversei com um grande empresário próximo do Lula, que falou isso. Que o Lula, a cabeça dele ainda está dentro da cadeia. E que todo o entorno do Lula, eu já comentei aqui no News, isso eu já levei antes de tudo para o Clube MBL. Todo o entorno do Lula é formado por pessoas que participaram do universo cárcere. Da Janja, que era basicamente a mulher que fazia visita íntima para ele. E quando não fazia visita, ficava lá dando bom dia para o Lula, lá na porta. Os advogados, até gente que trabalhava lá, para a gente entender como é a cabeça do cara. O que eu percebo nele é o seguinte, o Moro ainda representa uma ameaça para ele maior, inclusive, que a do Bolsonaro. A gente vê que o Lula fala do Moro com uma virulência maior do que ele fala do Bolsonaro. Quando ele falou daquela forma, eu quero ferrar o Moro e tal, a gente vê uma raiva diferente. Ele trata o Bolsonaro, ora com desdém, ora como idiota, ora com habilidade política de quem quer, vamos dizer, pintar seu adversário como um inimigo, assim, assim, assado, tal qual ele fazia com o Fernando Henrique. Eu não vi o Lula entregar um tratamento para o Fernando Henrique melhor do que ele entregou para o Bolsonaro. Era assim, o Lula era virulento e sórdido com o Fernando Henrique quando o Fernando Henrique era presidente. Herança maldita. Exato, só que com o Moro está em um patamar diferente. Sim. Então isso denota que ele tem uma relação diferente com essa questão do Moro, porque isso está ligado à questão da prisão dele. E aí ele coloca todo o governo dele, que é o governo do Brasil, como, vamos dizer, um instrumento e parte de um teatro ligado a essa vingança. O que é um terrível atraso de vida para todos nós. E aí onde eu termino? Então, ele deve estar com medo porque o Moro, e ele está tentando negar o fato, porque o Moro acaba se tornando, agora, involuntariamente, o líder da oposição, não o Bolsonaro. E o Moro não estava, vamos dizer, aguardando esse papel, acho que ele não estava nem querendo esse papel. Mas a gente comentou ontem no News da Tarde, quando o Moro é o cara a ser alvo de uma ação do PCC e não do Bolsonaro, a gente entende muito bem por que aquele pacote anticrime não andou no governo Bolsonaro, mas foi proposto pelo Moro. Para a gente entender como o crime vê o Bolsonaro e como o crime vê o Moro. Então, o Moro, ele está ali numa posição de protagonismo, novamente, e isso incomoda o Lula demais. E mais, o Moro tem muito menos, vamos dizer, ônus para lidar do que o Bolsonaro. E, Renan, é impressionante como o Lula está validando o Moro e colocando, o ódio do Lula está cegando ele do ponto de vista político, e o Moro está se tornando, de novo, uma liderança nacional. Eu faço parte de um grupo de Santa Catarina, pessoas ali muito aguerridas, próximas ao Bolsonaro e tal, que ontem já estavam colocando Tarcísio, Zema e Moro como as opções da direita para a eleição de 2026, coisa que estava, assim, descartado nesse universo. A eleição do Moro em Curitiba, lá no Paraná, foi uma eleição muito dura, que ele fez praticamente sozinho, porque não teve apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro estava apoiando o Paulo Martins, ele não teve apoio do governador, ele estava lutando contra o Álvaro Dias, conseguiu se eleger de forma isolada, mas restrito ali àquele universo de apoiadores dele. O Lula conseguiu, com essas declarações, elevar o status do Moro, e o Moro volta a ser um personagem nacional, onde as pessoas estão olhando com ele, para ele, se sensibilizando. É um cara que teve a família monitorada por assassinos e sequestradores, e que estava numa lista de pessoas a serem assassinadas. Isso é um negócio, assim, extremamente sério, que abala a estrutura democrática do Brasil. E o presidente da República está menosprezando isso. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo, detectaram este movimento e investigaram por meses até chegar à operação de ontem. Não tem achismo ali. Não é que eles pegaram alguém e torturaram alguém para alguém falar o que eles queriam. Não. É um processo que tem uma documentação ao longo do tempo, até que ontem foi deflagrada a operação. E o porta-voz dessa operação foi o próprio Flávio Dino, que, como ministro da Justiça, é, de uma certa forma, chefe da Polícia Federal. Então, é vergonhoso o Lula falar isso. É realmente deprimente. Olha, é... Que ontem estava choquei o Flávio Dino. É, todo mundo falando, olha a PF do Lula. Assumindo a autoria da operação que salvou o Moro. Agora não teve uma armação. Então, foi uma armação do PF do Dino e do Lula? Felipe Neto vai ter que vir a público, né? O seu vagabundinho. Vai ter que vir a público para... Escuta, é a PF, então fingiu. Que é isso? Ou a PF praticou um crime, ela prendeu inocentes, que é o que o Lula está falando. Inocentes foram presos. Às vezes os caras estavam alugando uma casa lá do Moro, porque eles eram fãs do Moro. Queriam aprender um pouco sobre o método da Lava Jato. Todo mundo que trabalha com política sabe que tem louco para tudo. Outro dia, aqui no News, um cara falou que estava seguindo o Renan no shopping. Eu, uau, realmente andei no shopping aquele dia. Tem isso. Às vezes era só um fã, né? Um fã tarado e tal. Tem essas coisas. E o que é o... O PF pegou os casos em uma operação. E é muito óbvio que ela pegou em uma operação real. Então, está muito ruim. Eu acho que uma... Quando a Manuela Dávila havia colocado ali no começo do ano nós precisamos ter redes sociais sérias para fazer o combate à extrema-direita, blá 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 blá. A real, a real mesmo, é que eles sabem que tirando o... Somos contra o Bolsonaro. E algumas pautas, tipo, ah, trans isso, trans aquilo. Eles não têm mais nada. No combate político em redes, eles tomam um pau. E este público que eles tinham regimentado para as eleições, que eram mulheres... Volta a falar, mulheres jovens, que não eram politizadas. E gosta de falar, aí, Lula, você me prometeu. Já viu? Plito, você já viu esse meme, né? Toda mulher... Lula, você me prometeu. Eu não sei qual é a sacada, Plito. Você chegou agora no Brasil. Depois alguém podia me explicar, mandar aqui no WhatsApp, porque eu não entendi a graça dessa piada. Mas, Lula, você me prometeu. Ah, isso. Lula aquilo. Ah, o Lula é lindo. Beleza, isso é legal ali na campanha. Você pega essa galera despolitizada e coloca eles com um burro de carga para te defender num processo eleitoral. O problema é que política é sobre constância. E o bolsonarista é aquele fanático que está lá em qualquer pauta. E a direita, em certa medida, assumiu a política como parte até de uma identidade. de uma questão bem primária na formação dessa identidade. Para essa outra pessoa, antes dela ser, vamos dizer, uma esquerdista ou uma militante política, ela é do fã-clube da Taylor Swift ou da Lady Gaga. Ela gosta do tal, do BBB. Tem inúmeras camadas. E aí o lulismo se acopla de forma indireta, né? Como a esquerda sabe trabalhar muito bem. Então esses caras não são engajados. E o Lula está tendo falta disso. Quando eles entregam um material contraditório, como eles fizeram agora, então ontem o Felipe Neto falou uma coisa e hoje o Lula fala outra, fica difícil trabalhar. Mesma coisa, para a gente até dar uma saída desse assunto, quando o Lula começa a falar da amostra que não quer andar com essa agenda de pronome neutro, chama o Flávio Dino de gordo. Quando o Lula começa a fazer isso, Plito Bunhoel, ele está desautorizando o ministro lá dele, aquele idiota lá do Silvio... Meida. Escreviu o nome dele. Silvio Meida? É, Silvio Meida. Ele começa a desautorizar os caras. Então o próprio militante fica, eu não estou entendendo, é para chamar de gordo ou não? É crime de chamar de gordo de gordo? Por favor, me ajuda. É gordofobia? Não é gordofobia? E o Lula está nem ligando. E o Lula entrou nessa. Acho que o Lula está tipo, me chamei o faco. E outra coisa que muitos... A Janja sumiu. 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 Eu não ouço mais falar da Janja. Graças a Deus. A sanidade mental do brasileiro foi minimamente preservada. Eu vou te falar, você prefere Janja todo dia ou greve dos metroviários? Eu acho que a greve faz menos dano ao Brasil. Eu também acho. Acho que os caras podiam ficar em greve permanente, se a Janja já ficar na caixa guardada. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br barra podcast. Aí você vai lá para lá no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção está chique.